Olá, meu nome é Sidney Neitzky, sou Motion Designer, Motion Graphics e docente na rede Senac. Pessoal, então aqui o nosso curso de Microsoft Windows 10. Depois a gente vê então aqui os principais recursos, papel de parede, os atalhos, aqui o nosso menu iniciar, nós já vimos aqui o Windows Explorer, que é o gerenciador de arquivos do Windows, vimos o WordPad, vimos as partes de configurações ali e tal, vimos toda essa questão aqui embaixo, desses ícones, desses itens. Agora é o seguinte, eu tenho aqui a pasta músicas, como é que eu faço para ouvir música no Windows? Desde as primeiras versões do Windows, o Windows vem com player, chamado Windows Media Player. Então basta que você tenha uma música, ou se você colocar um CD musical no seu drive, esse meu notebook aqui não tem mais o drive, de CD e DVD, ele não vem. Então eu não consigo ligar aqui e colocar um CD no DVD. Mas se você colocar no seu, automaticamente ele já vai abrir o programa padrão do Windows, que é o Media Player. Ou Windows 10 aqui, qualquer música que eu tenha aqui, eu vou rodar essa música aqui, ok? Basta que eu dê dois cliques consecutivos nela, ou se você tem um pendrive, enfim, eu tenho uma pastinha músicas aqui, tá? Vou dar dois cliques aqui. Ó, vejam que ele já abriu o Groove Music, tá? Que é um programinha do Windows 10, certo? Então ele já começou e já está rodando, ó. Então aqui eu tenho o botãozinho pause, tem o botãozinho para frente, tem a questão do volume aqui, né? Que eu posso aumentar ou diminuir. Para os professores, eu gostaria que rodasse no Media Player mesmo que eu conheço. Beleza, botão direito, abrir com. Aí eu tenho todos os programas de som aqui, tá? Que eu tenho instalado também o Adobe Audition e tal. Eu tenho o QuickTime Player, que ele roda os arquivos .mov, né? De vídeo, mas eu também posso rodar som. E tem o Media Player aqui, ó. Então basta que eu clique nele, já está rodando. Ou se eu quiser, posso fazer o seguinte, eu posso dar um botão direito aqui, aqui, desculpa, mandar abrir com, mandar escolher outro programa. Aí eu pego o Media Player e eu vou marcar como padrão. Ou seja, ó, agora todos, agora sempre que eu der dois cliques seguidos, ele não vai mais abrir lá no Groove Music. Ele já vai abrir direto no Media Player, ó. Tá vendo, ó? Porque eu defini pra ele aqui no botão direito, abrir com outro programa de som. Eu disse pra ele, olha, o programa padrão que eu quero, né? Usar esse programa para esse tipo de arquivo é esse aqui. Mas, por exemplo, eu posso usar sempre o Adobe Audition, por exemplo. Quer ver? Ok. Ó, vendo? Agora ele assumiu o ícone do Adobe Audition, que é um programa de som da Adobe, né? Mas esse aqui é um programa pesado pra caramba. Ele é um programa profissional de som. Ele não é usado pra esse intuito, que é a reprodução de som, tá? Mas eu vou abrir só pra você ver. Ó, então ele abriu. Tá carregando, demora bem mais, porque ele é um programa pesado e tal. Aqui está o som, ó. Tá vendo? Mas não é esse que eu quero, tá? Eu não quero abrir toda vez no Adobe Audition, que ele vai pedir mais memória pra rodar, mais processamento e tal. Ok? Deixa eu encerrar aqui. Voltamos pra cá. Então eu vou dar um botão direito aqui de novo. Qualquer um deles, tá? Vou mandar abrir com. Vou vir aqui embaixo. Usar um programa específico para. E vou voltar, então, a usar o nosso Media Player, que é o programa padrão usado aqui pra isso. Então aqui está. Esse modo aqui, ó, é o modo padrãozinho, tá? Eu posso entrar no modo cheio, ó. Esse aqui é o modo cheio. Então eu tô no modo play. Ó, então aqui aparece o nome da música. Uma coisa que eu posso fazer depois que ele tá aberto aqui, eu posso pegar, digamos, todas as músicas, digamos, com a tecla shift aqui, ou ctrl A pra selecionar tudo. E eu posso arrastar essas músicas pra cá. Ó. Quer ver? Olha só o que vai acontecer aqui, legal. Todas as músicas vão estar aqui dentro. Então eu posso dar uma DJ de festa agora. Tá vendo aqui, ó? Algumas é ponto wave, algumas é ponto mp3. Aqui é bastante, tá? Eu vou esperar carregar aqui pra não demorar demais, certo? Ok? Então olha só. Todas as músicas estão aqui, ó. Então eu posso escolher a música que eu quero ouvir aqui agora. Tá? Ó. Tá? Então ele trouxe aqui elas, né? Tá vendo aqui? Então eu simplesmente posso pegar aqui por artista, por álbum, tá? Por gênero, né? Ou a minha playlist. Aqui está. Ó, music. Eu vou dar dois cliques na música, ó. Ele vai rodar. Dois cliques. Tá vendo, ó? Ó, eu procuro aqui. Ó, eu posso ir por aqui também, tá? Tá vendo, ó? Dois cliques. Então tu pode agora trabalhar. Ele vai rodar todas elas em sequência. Termina uma, começa a outra. Termina uma, começa a outra. Assim por diante, tá? Esse aqui. Aqui tem o volume, ó. Ou tu passa a música por aqui. Enfim, né, pessoal? É o Windows Media Player. É padrãozinho, tá? Um outro recurso que tem aqui, que eu não vou conseguir mostrar pra você agora. Mas que eu acho importante. É você gravar músicas aqui. Então se você tem um drive, um drive de CD aqui, ó. Tu pode colocar um CD virgem, né? Que você compra na loja e paga um real, um pila. E você pode gravar músicas nele. Então com o CD virgem ele vai abrir um drive novo aqui. Digamos, disco D. Você pega as músicas que você quer. Digamos, essas aqui. Tá? Lembrando que cabem num CD 70 minutos de música, né? E você arrasta elas pro CD. Você vai arrastar pro CD. Pá. Aí você dá um botão direito aqui no CD. Botão direito. E manda gravar arquivos no CD. Ele vai abrir o Media Player. Vai abrir esse programa aqui. E você vai clicar aqui, ó. Burning. Aí aqui vão aparecer as músicas que você arrastou pro CD. Ali. Tá? Eu tô repetindo. Você coloca um CD virgem. Se você tiver um drive de CD no seu computador. Eu não consigo mostrar porque eu não tenho drive de CD aqui no meu notebook, tá? Mas eu vou te falar igual. Que eu acho legal. Eu acho fácil pra fazer isso aqui. Então você vai pegar as músicas que você tem no seu computador. No seu pendrive. Não sei onde. Você vai arrastar elas assim, ó. Exatamente assim. Você vai arrastar elas pro seu CD. Você vai soltar lá no CD. Aí você vai entrar no CD. Tipo, eu entrei aqui. Tá? Eu não tenho. Mas digamos que fosse aqui o CD, tá? Vai dar um botão direito. Vai aparecer aqui, ó. Gravar esses arquivos no disco. Você vai mandar gravar. Aí você vai dar a próxima ali. Vai ter a opção pra você gravar um CD de áudio. Aí aqui dentro. Você vai entrar aqui em Burning. Burning. Aí você só vai mandar iniciar a gravação. Prontinho. Ele vai gravar as músicas que você pegou num CD musical. Pra você poder ouvir no seu carro e tal. Se bem que hoje em dia você não... Né? O carro você roga um pendrive e tal. Mas enfim. Pra você saber que o Windows Media Player também faz isso. Certo, pessoal? Então é isso aí. É assim que a gente ouve músicas aqui no... É assim que a gente ouve músicas, tá? Aqui no Windows. No nosso Windows 10. Ok? Usando o Media Player. É isso aí, então. Pratique. Grande abraço. Tchau, tchau.